Como me proteger de pessoas que gostam de humilhar num ambiente de trabalho? Mariana, aciona o botão. Sabe aquele botão? Aciona esse botão. Na hora que a pessoa querer te humilhar, se blinde emocionalmente. E pensa, isso é dela, isso não é meu. Não pegue o que não é seu. Não pegue. As pessoas que convivem com você. Família, amigos, ambiente de trabalho. Que fazem de tudo pra te humilhar. Que fazem de tudo pra te botar no seu lugar. Pra te mostrar que você não é bom. No fundo, a autoestima dessa pessoa é soterrada. Soterrada. Aqui, ó. No chão. É dela. O problema é dela. Cuida de você. Combinado? E tem até dó dela, coitada. Ela tá com autoestima tão baixa, tão baixa. Que ela quer ficar me humilhando. Ojo de ação. E aí E aí E aí E aí